E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Caju e sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta com 10x4 no desafio dos 7 bebês Que não são mais 7 bebês, são 6 adolescentes e 1 criança Mas é isso, olha só, vocês estão vendo que a gente pode acompanhar os nossos filhos para a escola, não é mesmo? Eles não me deram tempo nem de explicar o que está acontecendo Eu instalei o mod onde a gente pode acompanhar os nossos filhos na escola, gente, o que é sensacional E eu tive que fazer um remanejamento da família para outra cidade, que era a cidade que eu coloquei a escola E daqui a pouco eu explico melhor para vocês, eu não vou acompanhar a Emma Eu quero acompanhar o meu outro filho, o Enzo Vou acompanhar o Enzo na escola, porque eu quero que ele arrume uma namoradinha E depois eu vou mostrar para vocês, não deu nem tempo, gente, de eu falar o que eu estava fazendo Mas eu coloquei muitos adolescentes na cidade, eu fiz New Crash todinha antes de gravar esse vídeo Então eu coloquei muitos adolescentes, muitas famílias com adolescentes Coloquei a escola de ensino médio, de ensino fundamental Também coloquei boate, piscina e tudo mais Então daqui a pouco eu mostro para vocês, mas já vamos lá Se você quiser baixar o mod Go to School, que é o mod onde você pode ir para a escola com seus filhos Você pode vir na descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link do site onde eu fiz o download Certinho? Mas então vou esperar carregar aqui e volto Olha só, estamos aqui na escola, como vocês podem ver, certo? O expediente terminar às 15 horas, são 8 da manhã Vou mostrar para vocês aqui, vocês estão vendo que está travando, porque tem muito CP nessa escola Mas, olha só, eu baixei um High School, muito lindo Da internet, gente, se eu achar o site, eu coloco aqui na descrição para vocês baixarem também essa escola Lembrando que ele trava bastante, porque tem muito conteúdo personalizado Mas é muito bonita a escola, olha só Eu gostei demais dessa escola, achei ela muito linda Então eu baixei, que é o High School, que é a escola para adolescentes Certinho? Ensino médio e tal E aí tem o Elementary School, que é a escola para crianças Ensino fundamental Mas isso aí eu mostro depois para vocês Certo? Então eu vou colocar aqui o pessoal todo para estudar duro Aliás, eu vou colocar eles todos para conhecerem pessoas Fazer amizades Porque, como eu adicionei adolescentes no mapa Eu espero que, né, que funcione Então eu vou dar o play aqui e vamos lá Nós temos tarefas agora para fazer na escola Que seria aprender com o professor três vezes Produzir um móvel, correr em uma esteira e observar o céu com o telescópio Eu nem sei se tem telescópio nessa escola Eu nem vi se tinha Tem, aqui, ó Ele pode observar o céu, certo? Como eu estou com o Enzo Então vamos ver se a gente aprende com o professor primeiro Vamos ver se tem um professor, né? Deixa eu encontrar aqui Eu acho que esse aqui é professor, hein? Deixa eu ver Professor Vamos vir aqui E vamos Mais escolhas Escola Saiba sobre artes e ofícios Tá vendo? Tem interações muito legais, gente Tinha que ser oficial esse mod Tinha que ser uma expansão oficial do The Sims Porque é muito legal Certo? A ideia que o cara teve para fazer esse mod foi sensacional Mas vai lá, Enzo Só vai Ó, chegou aqui A faca prof Muito bem Ele vai aprender aqui com ela E a gente tem que aprender três vezes Olha, tem mais um professor chegando aqui Lindo e finíssimo Que é muito bom Mas vamos ver se consigo fazer tudo com essa professora aqui mesmo Escola Vamos aprender sobre resolução de problemas Vamos lá Vamos fazer aqui bem rápido Ver se a gente consegue aprender as coisas Ó, ele conseguiu a habilidade de pintura Só conversando com a professora O que é muito legal Muito legal mesmo E conseguiu também a habilidade de fotografia e de escrita Só conversando com a professora Isso é sensacional, gente Muito, muito legal De verdade Os meus filhinhos Eles parecem que não vieram para essa escola Parece que eles foram Olha, tem coisa aqui também Tem no... Tem teatro aqui com várias coisas O pessoal está aqui malhando Olha só Muito legal Vários teenagers Mas ele está aqui aprendendo com os professores Certo? Depois Eu vou colocar ele para correr na esteira lá embaixo E ele vai socializar com o pessoal todo Que vai ser bem legal Eu vou até descer aqui Que ele precisa correr na esteira Então vou pegar essa esteira Alguém vai ter que sair Então correr de peito aberto Ele conseguiu a habilidade de lógica agora De programação Ó, Emma conheceu o Caleb Que é adolescente O Henry conheceu a Anika Olha só Bem legal Bem legal mesmo Estamos conhecendo adolescentes Só vem Enzo Só vem Vamos tentar fazer o máximo que der aqui de atividades Que aí vai ser sensacional O Enzo, como a gente sabe Ele é atraente Paquerador e tudo mais Então eu vou colocar ele para conhecer as pessoas Vamos fazer a apresentação amigável Para todas as menininhas da escola Não é mesmo? É mesmo Vamos fazer amizade com todas E ele está precisando comer também Depois eu vou colocar ele para comer alguma coisa Ó, já estão conhecendo aqui os adolescentes Bem legal, né? Bem bacana Nós vamos falar aqui com a Amy A apresentação amigável Vai Ai, saiu Saiu Correr de peito aberto Correr de peito aberto Vai, que ele saiu de lá Vai, 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 vai Aí Aí, 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 aí Muito bem, muito bem Correndo em uma esteira Bugou ali Mas tudo bem, né? Vamos conhecer a Tiara Apresentação amigável para ela Vamos fazer a apresentação amigável para todo mundo aqui Com esse aqui ele já conhece Então vamos ver aqui mais escolhas amigáveis Conhecer Correu na esteira Muito bem Ó, ele tem que ver uma obra de arte Observar o céu com telescópio Já posso até colocar ele para aprender mais alguma coisa Vamos aprender sobre traço social E aqui eu já vou colocar ele para observar o céu Que é bem lá em cima, olha só Observar o céu E ele tem que produzir um móvel Deixa eu ver aonde que vai estar as bancadas de carpinteiro Ó, estão aqui Produzir escultura bloco de facas E isso Arte Eu acho que não vai ter Ativar a aula emocional Eu acho que tinha que ser uma pintura feita no cavalete Então Não vai dar certo Mas ele está indo lá Está com o uniforme do trabalho, Enzo Por que você está com o uniforme do trabalho, meu amor? Não entendi Não é mesmo? Não entendi Mas o que interessa É que ele começou a conhecer, ó M Conheceu o Tiara Que é uma menininha muito linda Ele conhece a Sofia E está começando a conhecer as pessoas todas Ai, gente, que legal Eu gosto muito desse mod de escola Sério É muito, muito, muito legal De verdade Eu recomendo todo mundo baixar Que é muito bacana Se eu lembrar Se eu lembrar, não Eu vou colocar o link na descrição Para vocês jogarem também Certo? Muito, muito legal Amo Ó Conseguiu aprender com o professor Conseguiu quase tudo Que aqui era o objetivo principal Agora Eu vou tirar aqui Que ele pode observar o céu E produzir o bloco de facas Certo? Que aí a gente consegue o ouro E aí eu acho que vai ser bem legal Então vamos seguir ele Segue ele Que aí ele vai chegar lá em cima Bem rápido Olha só Ai, meu Deus Depois No outro dia Eu vou seguir o Brian Não vou crescer ele por enquanto E aí eu vou seguir ele Para a gente Ver como é que é A escola fundamental Que eu acho que vai ser bem legal também Vamos esperar Terminar isso daqui Ah, isso não é um telescópio Isso é um observador Não Não tem telescópio Aqui nesse Ah, não Deu certo Deu certo Beleza Eu achei que não ia dar certo Mas vamos lá Produzir o bloco de facas Só vai, Enzo Só vai lindamente Produzir o seu bloquinho de facas Depois ele precisa comer Urgentemente, gente Ele precisa urgentemente comer Ó, conheceu mais uma adolescente Adquiriu a habilidade mecânica Que é aqui no bloco de facas Ai, que lindo Lindo demais É que teria que produzir um móvel Eu acho que o bloco de facas Talvez não funcione Mas vamos ver Liberdade em uma hora Enzo está prestes a voltar para casa Quer você goste ou não disso Bem, você tem a opção De estender o dia na escola Uma vez A tradução do Lucas Ferreira Muito obrigada por traduzir, querido Vamos ver aqui Como é que ele faz isso Tirar dia de folga É, não tem como Não sei Não sei como é isso Mas tudo bem, ó Terminou o dia de aula A gente não conseguiu fazer tudo Mas conseguimos prata Então Já está sensacional, não é mesmo? Já está muito bom Ó, conheceu o Bella na escola Deixa eu... Aqui, ó Fim do turno Yes E aí a gente vai para casa Olha só Chegamos em casa O Enzo está com nota 8 Emma nota 8 Ela fez um bom trabalho Ok Nota 8 Nota 10 O Brian já pode crescer E é isso Hoje eu quero focar mais no Enzo Porque eu quero que ele conheça As cremosas Não é mesmo? Eu vou conhecer as crushs Todas E vai ser bem legal Então o Enzo está indo comer um bolo Depois eu vou colocar ele para dormir E aí a gente vai sair com alguém, certo? Aqui nos quartos Depois eu vou arrumar, certo? Amanhã tem live de... Amanhã tem live de 7 bebês Então amanhã a gente arruma o restante da casa lindos e maravilhosos Beleza? Então eu já vou colocar o que? Deixa eu ver a Emma como é que ela está Ela está bem até Eu vou colocar ela para fazer mais pinturas Porque as pinturas estão dando muito, muito dinheiro Muito mais dinheiro do que qualquer outra coisa Então vai ser sensacional Esse daqui Eu disse que estão trabalhando Ele é balconista Às 6 da tarde ele vai trabalhar Ele também vai trabalhar às 6 da tarde Mas hoje eu vou faltar do trabalho Para a gente sair com alguma menininha Certo? E aqui ó A minha filha já está fazendo a lição de casa Que linda! Vou colocar todo mundo para fazer a lição de casa Porque precisa O pessoal está bem Então a gente pode estar fazendo as lições Esse aqui eu vou fazer também Fazer lição E lição Certo? A Daphne está meio entediada Está meio entediada Porque ela precisa dançar Não é mesmo? Mas não tem problema Não tem problema Deixa eu vir aqui Colher tudo Que aí a gente já vende isso daqui também A casa da Daphne está meio urbana demais Aliás, está meio rural demais Para o local aqui Mas tudo bem Daqui a pouco eu mostro para vocês Tudo o que eu fiz aqui em Newcrest Para adicionar os adolescentes E ficar uma cidade bem populada mesmo Ó, a Emma fez mais uma pintura Já vamos vender Para a gente ganhar mais dinheirinhos Não é mesmo? Precisamos de mais dinheiro Que é isso aqui Gente, tem um bolo aqui Jogado Jogar fora Esse bolo Deixa eu ver se eu joguei fora Se eu pus aqui fora Não, joguei no lixo mesmo Daphne já colheu tudo, meu amor Já E a gente pode regar, né? Vamos regar essas plantinhas Vamos cuidar delas Lindas e maravilhosas E como a gente está com bastante dinheiro Eu pensei em dar um trato aqui Que a gente vai fazer isso amanhã Como eu falei Eu quero colocar uma piscina Quero deixar as coisas bem bonitas Aqui a parte de fora também Que está bem sem graça, né? Então A gente pode arrumar isso depois Ó A habilidade de carisma da Valentina Beleza O que mais que teve? A lição de casa terminada da Sofia Muito bem Sofia Maravilhosa Maravilhosa O meu filhinho Já dormiu bastante Né? Ele já dormiu bastante Agora Ele precisa comer E ele não vai trabalhar Ele não vai trabalhar hoje Eu vou colocar ele pra comer Alguma coisa rápida aqui Comer Vamos ver Comer jantar? Não Comer uma refeição rápida Vamos comer um cereal Ah Antes que eu me esqueça Vou comprar o tal do lixo Que dá dinheiro Que vocês me pedem Desde o começo da série Eu nunca comprei Então Eu vou comprar aqui A lixeira Que dá dinheiro Antes que eu gaste Toda a minha Toda a minha grana Né? Minha rica Graninha Com Né? Com tudo Então vou vender Esse lixo aqui E Isso Beleza Olha que lindo Olha que lindo 80 simoleons Deu uma grana boa Deu uma grana bem boa Pode atender Porque você não vai trabalhar Porque você não vai trabalhar hoje E esse daqui Tá indo E o Enzo não vai É isso Ok Ó O Enzo foi trabalhar Minhas filhinhas Estão aqui conversando Fazendo lição Que elas são lindas E maravilhosas Meu outro filhinho Tá aqui comendo Vou jogar esse bolo Aqui no lixo Também ó Ih não foi Não foi Aqui Meu Deus do céu Aí foi 80 simoleons Muito bem Muito bem Enzo Termina de comer aí Meu filho Uso o banheiro Tomo a ducha E bora Questão de preço Uma cliente pede a Henry Mais informações Sobre duas limpadoras A vapor Henry conhece bem Duas marcas Molha poeira E vaporizator E elas são quase idênticas Com exceção do preço Ele ajuda o cliente A economizar Ou pra Vamos Marca mais barata Vamos até Deixar aqui ó Ele ganhou um desempenho Beleza É isso que importa Ele tem que ganhar O desempenho mesmo E a gente pode Jogar esses Negocinho tudo ali né Porque A gente também Ganhar dinheiro Esse lixo aqui É maravilhoso Esse lixo Devia existir Na vida real Não é mesmo Ia ser lindo Se eles existissem Na vida real Dafne tá precisando dormir Eu vou colocar ela pra dormir Oxi Minhas filhas Tá tudo dormindo Aqui na minha cama Gente Que que é isso Dafne Dorme aqui então Dorme aqui Já que as filhinhas Resolveram dormir Na cama da mamãe Vê se eu dou conta Eu não dou conta Disso não gente Enzo já tá cheirosinho Vão vir aqui Convidar Para lote atual Bater papo Como é que eu faço isso Tirar dia de foto Ah não tem como Eu chamar pro encontro Não gente Por favor Quero chamar pro encontro Eu vou chamar Deixa eu ver Quem é a mais linda Eu vou chamar a M M é gata M é gata E eu vou chamar ela Vou convidar Pro lote atual Vou convidar ela Pra vir aqui E daqui A gente vai pra Pra boate Ou pra algum lugar Tá ligando pra ela Vamos ver se ela vem Ó MJ vai chegar logo Muito bem Eu vou colocar ele Pra tentar se acalmar Por que que ele tá tenso Ah porque ele tá Precisando de diversão Verdade Verdade Vou colocar aqui No inventário dele Que essa é a lição dele Não é mesmo E ó Ela chegou Vamos vir aqui Discutir interesses Vamos Enaltecer vegetarianismo Porque ele é vegetariano Ficar de bobeira Vamos É isso Vamos isso E agora Eu vou colocar eles Pra viajar Viajar E aí ele vai levar ela A M E a E Vamos lá Vamos lá Vai ser bem legal E eles tão conversando Entre a porta Mas tudo bem Né The Sims Tudo bem Ó A M concorda Com o vegetarianismo Muito bom Que mais Aqui ele vai ser Engraçado com ela Pra ficar de bobeira E tudo mais Olha que bonitinha Que ela é Ela é muito bonitinha Daqui a pouco A gente vê melhor Né Porque essas paredes Aqui não ajudam muito Mas ela é bem bonitinha Olha só Então vamos viajar Nós dois Aqui lindos maravilhosos Pro Club Dance Boate Ó Boate 2.0 E é pra cá Que a gente vai Vamos ver se a gente consegue Se divertir Com a cremosa Vamos ver se o Enzo Consegue já Uma namoradinha Nesse episódio Ai que boate Ai que boate bonitinha Baixei na galeria Recomendo Vocês procurarem Esses tipos de lotes Assim ó São pequenininhos E funcionam Que é bem legal Eu gosto bastante E vou colocar ele E vou colocar ele pra dançar Em conjunto com ela Porque ai eles vão Ficar de boas Entendeu Estão brincando aqui Olha que casal mais lindo De se ver Lindo demais Gente Adoro Vamos subir aqui A nossa amizade Mais escolhas Amigável Vamos Compartilhar fotos Né Que adolescentes Então Ficar de bobeira Vão subir bastante Amizade com ela Pra depois A gente conseguir Aí É Um romance Né Eu acho que vai ser Bem legal Olha só Vamos ver aqui O que mais a gente pode fazer Perguntar sobre Oba-oba Contar piada nojenta Não Piada sobre Pinguins Vamos É isso Vai É isso E ai eu vou colocar eles Pra dançarem Em conjunto De novo Porque eles não dançaram E eu quero que eles Dancem Que eles fiquem Juntinhos Então vai ser Bem legal Aqui tem Um armário Olha só Não é mesmo Temos um armário Escondido aqui Porque vocês já sabem Pra que Né meus Vocês já estão ligados E Ó Eles estão dançando Estão bem Juntos Né Mas Estão Estão de boas Vou colocar isso Pra dançar mais Pra cá Porque aqui Tá muito cheio Então a gente vai dançar Nesse outro Negocinho aqui Que vai ser bem legal Olha Tem uma DJ Bonita Essa DJ Eu nunca tinha visto Hein Ela é um pouco Diferente Olha Eles estão aqui Das Sun Hodes Das Sun Hodes Ai Legal Perguntar sobre o dia dela Elogio sincero Já vamos começar assim Romântica Vamos perguntar se ela é solteira É óbvio que ela é Porque eu coloquei ela no mundo hoje Mais escolhas Elogiar aparência E vamos lá Não consegui sentar com eles ali na mesa Ela não quis ir lá Então deixei eles conversando aqui mesmo Vamos reclamar dos pais com ela Conversa profunda Vamos tentar fazer o máximo Pra eles terem um romance Eu vou colocar ele pra paquerar ela E vamos ver Vamos ver se a gente consegue alguma coisa legal Olha só Ó Estão conversando Depois ele vai paquerar ela Eu quero ver se vai funcionar Deixa eu até virar aqui Ó Ela gostou Ela gostou do paquera Bem legal Vamos Vir aqui Pedir Bebida Para o grupo Vamos pedir uma bebezinha Vamos pedir Vamos pedir um creme e cola Que vai ser legal Vai ser legal E depois eu vou colocar eles pra conversarem mais um pouco Ó Vou alegrar o dia dela Vou vir aqui Amigável Vamos ver Tirar fotos juntos Ó Estão tirando a fotinho Ah que lindos Que lindos demais Mais escolhas românticas Vamos paquerar ela de novo Ele já tá morrendo de fome Ele sente muita fome Mais escolhas românticas Vamos elogiar a aparência Cadê ela? Cadê ela? Ó meu Deus Ela sumiu? Ela foi embora? Brincou que ela foi embora? Não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Que ela foi embora Ela foi embora Gente Ó meu Deus É gente Ela foi embora Mas A gente tentou Aqui Ela já tem aqui um Um certo interesse Vamos dizer assim Eles são amigos No próximo episódio Com certeza Eles vão ficar juntos E vai ser sensacional Mas é isso então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse episódio Com o Enzo Né Especial com o Enzo Aqui Vou tentar Em cada episódio Focar em um sim Fazer alguma historinha E tudo mais E é isso Não se esqueçam De avaliar o vídeo E clicar em gostei De se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja uma inscrita Ou inscrito De comentar aqui abaixo O que vocês acharam Do episódio Da cremosa Do nosso Enzo E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau